Tu, para, que maroqueiro, morreu de lá Pergunta lá quem tá, é os menor que investe Que baga silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto da navuz Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo O vacante, né? Tu vê melhor que tinha nada No giro, ó como é que é, hoje daqui vai embaçar Leva um alemão, alemão Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, vamos adiante Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, pergunta lá quem tá É os menor que investe Que baga silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto da navuz Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo O vacante, né? Tu vê melhor que tinha nada, no giro, ó como é que é Hoje daqui vai embaçar, leva um alemão, alemão Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, vamos adiante Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Isaê, vamos adiante E aí, Iguim Funk Insano Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo O vacante, né? Tu vê melhor que tinha nada, no giro, ó como é que é Hoje daqui vai embaçar, leva um alemão, alemão Tchau, 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 tchau